ué calma ai funciona mais ou menos como é que o vídeo levanta salve salve galera aqui é o Laus e bem vindos a mais um vídeo galera o vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma vez o jogo Scrap Mechanic galera esse jogo eu já trouxe no passado quando a gente tinha só o modo criative né e agora saiu o survival galera então a gente vai dar uma olhada nesse survival ver como é que tá tomara que esteja bem divertido bem legal certo se você gosta de Scrap Mechanic e topa uma série desse jogo no canal deixa o seu gostei deixa o seu comentário aí assiste o vídeo até o fim e bora jogar bom galera vamos lá certo eu chamei aqui o Nick pra jogar comigo fala ai Nick tá tudo travado ai voltou e a gente já jogou um pouquinho pra conhecer como o que é o game galera pra entender as mecânicas dele a gente não entendeu direito não mas a gente já sabe fazer algumas coisinhas certo eu sei que a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente caiu dessa nave aqui maluca aqui não sei da onde a gente veio mas enfim não sei também se a gente caiu dessa nave não sei da nossa cabeça a primeira coisa que a gente tem que fazer é apagar tudo esse fogaréu aqui ó a primeira coisa que a gente tem que fazer é posicionar de novo mais bonitamente o potinho de cacas pronto a gente tem que apagar isso aqui galera e também fazer uma fonte de alimento pra gente certo ó nesse game aqui a gente tem essa essa martelinha aqui né tem essa visão terceira pessoa aqui que eu vou mostrar pra vocês ó aqui já tinha no criativo também né vamos jogar em terceira pessoa house eu to jogando em terceira pessoa e ai a gente tem que pegar as coisinhas aqui ó tem um monte de coisinha aqui pra gente pegar desse desse mecânico desse scrap aqui ó esses scrapes do 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 da nave que a gente tem que pegar tem que coletar tá vendo a gente quebra ela aqui ó pega uma cenourinha aqui só que esse aqui não é uma fonte de alimento suficiente a gente precisa fazer uma fonte de alimento suficiente pra gente poder explorar o mundo e ter sempre uma comida porque vocês tão vendo ali no canto esquerdo ali embaixo tem barra de fome e de sede e a nossa vida ali certo vamos explorar aqui as outras coisas ó o baldinho aí ó deixa eu pegar esse baldinho já deixa eu guardar ele já pra nós subir ali ai ai falado na cabeça ok 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 os inimigos já aparecem os robôs e a gente fez esses robôs galera a gente caiu nesse mundo aqui desses robôs malucos certo eu quero que aqui é a terra eu acho que se é que é a terra no futuro viajando vamos dar uma refining aqui isso aqui são braços de robô galera a gente tá refinando o material e com isso a gente pega uns bloquinhos ali ó esses bloquinhos servem pra gente construir coisas ó pegar essa coisa aqui boa a bateria bom vamos lá então ó aqui do lado aqui tem um monte de construção pra gente explorar tá vendo galera lá lá embaixo tem ali ó tem bastante gente eu tô subindo eu tô achando o maior item isso aqui é vamos fazer uma plantação pra gente poder ter fonte de alimento infinito eu tô vivo aqui do lado aqui tem um o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu eu caí do prédio sem querer lá do topo você fica você fica aí fazendo essas loucuras você vai morrer ó aqui do lado aqui tem uma espécie de mini tutorial galera pra gente aprender a plantação tá ligado vamos mostrar pra galera e aí a gente já faz uma plantação da hora pra gente poder ter comida toda vez que a gente morrer a gente vem aqui buscar comida antes de sair ó que beleza ó deixa eu pegar todos esses monte de saco de areia aqui pra gente fazer um negócio bonito aqui galera o que é isso véi eu tô quebrando uma árvore caraca deu uma tremida aqui como se tivesse tremido a tela toda véi peguei aqui belezinha belezinha ó aqui é o seguinte galera a gente coloca essa areia certo depois molha coloca a semente né depois molha depois dá uma fertilizada e pimba certo não não dá pra girar colocar ele aqui esse colocar o outro ali mais um aqui pegar nosso baldezinho encher da água certo e aqui a gente vai não dá pra jogar não dá pra não dá pra não dá pra bebi ah eu queria bebi véi é então vamos plantar vamos ver se a gente acha uma semente de cenoura e plantar cenoura ó eu tô fazendo um esqueminha aqui bem bonitinho aqui pra olha como que tá ficou bonitinho tá vendo aqui é o o cara construtou o cara construtou quando ele construtou esse daí não dá pra arrancar infelizmente o cara quando ele construtou ele faz a coisa bonitinha o cara quando ele construtou ele faz um negócio maior do que devia plantar o botão esquerdo do mouse tô apertando direito deixa eu pegar mais esse daqui esse daqui pega essa de cenoura ali pra nós pra plantar vou plantar tomate aqui ó aqui vai ser tomate e cenoura planta lá na outra ponta lá na outra ponta vai ficar separadinho isso meu querido aqui vai ser só tomate e ali só cebola coloca a água primeiro onde tem um baldezinho cadê o baldezinho azul ali na pedra tem um baldezinho azul pega lá ó ah eu já tenho um balde na minha mão aqui ó ah é então vamos jogar água a gente tem que jogar água pronto coloquei agora vamos dar uma chambrada aqui de fertilizante dá pra usar vinte ó dá uma ficar afungado aqui bom tá aqui a plantação galera a gente já conseguiu fazer uma plantação a gente já tá bonito agora vamos pegar lá Nick vamos lá apagar o fogo lá aí ó feia já apagamos tudo Nick vamos colocar a bateria colocar a bateria aqui ó ah vem aqui mano ué eu falei pra você vamos colocar a bateria você saiu correndo sim eu não saí correndo eu tava dando a volta pra entrar na nave ó coloquei hahaha agora sim Nick eu saí eu saí olha que legal véi a gente vai fazer os botões ó essa máquina aqui ó a ferramenta de conexão é muito importante pra gente poder fazer as rodas do bicho eu tenho aqui pra fazer mano só falta fazer só falta pecinhas quadradinhos sabe vou coletar madeira aqui pra gente fazer a plataforma aí a gente segue a mesa a o modelo do do livro ali do tutorial vamos fazer esse veículo aí vou fazer de madeira mesmo um dois três quatro cinco seis faz o motor primeiro pra garantir já né depois faz um assento só pra garantir também e faz a ferramenta de juntar senão a gente não vai conseguir andar aí obrigado calma calma não eita que que você vai mano mano ai 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 pronto martelada ai que massa cara tava fazendo um carro velho que louco olha que louco as rodas todas arrebendadas véi credo tá acho que ela tava pronta agora é só fazer as conexões é é isso mesmo tem que conectar tudo no motor e conectar o motor na direção já ah não tá certo eu acho que é isso é a tração é só na roda né na de trás tração na de trás e a direção na da frente aqui tá falando não aqui tá ué calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai calma calma ai calma ai Eu não sei se eu fizer uma... Pera aí. Pronto, temos um carro. Vambora! Ele não tá funcionando muito bem. É o carro mais lixo que eu já vi na vida. Vambora! Pega aí, pequeno direito aqui, mano. Aonde você tá indo, mano? Eu não sei. Pega esse caminho aí, aí, aí. Isso, vambora. Ela dirigiu a você. Ele vira pra onde tá apontado? Não, né? Não, ele vira com A e D. Aí, vamos devagarzinho. Vamos lá pegar aquele assento lá, aquela privada. Vamos lá pra cidade! Calma aí! Passageiro, passageiro saiu. Aí, ó. Tô dirigindo de boa. Eu sou um excelente piloto. Eu queria que alguém encontresse um carro assim, tipo, uma tábua de madeira com as rodas que funcionava no meio real. Certamente que não. Entra aí, agora descida. Dá pra lá exibir, vem. Pera aí. Vamos entrar aqui, ó. Vamos explorar. Aí é uma ciota. Vai só dirigindo isso. Dá um toquinho pra frente e vai só guiando ele. Dirigindo, na moral. Aqui, descida. Aqui, ele desce sozinho. Desce na banguela. Eita! Tomei o capote. Caí que nem cocô. Cê me atropelou, velho. Calma aí. Calma aí, vai devagarzinho. Vai, 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 vai. Pode ir que eu te alcanço. Caraca, mano. Caraca, mano. Oh my god. Aqui, 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 aqui. Aqui que tem um lixo aqui. Chegamos em algum ponto. Aqui que tem o acento solitário, não é? É, aqui mesmo. Eles atacam o carro. Ó, achei o acento. Vamos botar ele lá? Ataca o carro? Não, ataca não. O lá perto da casa atacou. Ah, ele tava querendo atacar você, que tava do outro lado do carro. Mesmo assim. Entendeu? Ah, ele tá atacando a vaca, ó. Ele nem vem atrás de mim. Ele fica bulinando a vaca o tempo todo. Ó, achei o acento. Vamos botar ele lá? Bora olhar os vidichos. Tá, então vamos lá. Vamos pra cidade, onde você tá indo? Eu não sei pra onde fica a cidade. Pô, isso, isso, pô. Isso, pra esse lado aí. Foi delíquido, é isso? Desce a rua. Cê tá vendo que eu tô na privada? Tô tô indo, mano. É, mano. É só seguir a rua. A rua vai dar na cidade. Não tem como. Ele vai mais lerto do que se a gente não usar. Porque se a gente ficar... Porque se... Usando a força máxima... A roda vai tão rápido que ela fica fazendo o carro quicar. Vamos explorar aqui. Uma oficina. Deixa o carro aí no meio aí, ó. Ai, que podia ser uma base legal. Vamos ficar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem outro construtor aqui, ó. Só precisa dar uma bateria. Ai, que firmeza. É só achar outra bateria e trazer pra cá e a gente pode morar aqui. Muito melhor do que morar lá. Olha aqui. Tem umas... Com umas máquinas loucas aqui, velho. Isso aqui é uma oficina doida, mano. Do... Olha que da hora. Aqui tem como fazer assentos, ó. Olha aqui, ó. Vem nessa... Vem onde eu tô aqui. Tem um, dois e três. Olha que legal. Eu tô aqui. Eu só não sei... Eu não tô conseguindo abrir. Ai. Meu Deus. Tem as camas aqui, Ross. Vamos usar. Respaw point save. Dorme aí, mano. Tem essa cama aí. Eu tenho que ir pra outro combo. Vamos colocar uma bateria lá. Eu não entendi, né? Ele quer a figura. É, a bateria tá aqui. Yes! Aqui em cima aqui. Tem outra máquina aqui em cima aqui, ó. Aqui, Nick! Bom, vamos finalizar o vídeo por aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado, galera. A gente... A gente... A gente começou aí. Espero que vocês gostem. Espero que vocês apoiem a série, né? Pra gente fazer mais coisas, ó. A gente tá descobrindo ainda, galera. Tem muita coisa legal pra gente fazer todas essas paradas aqui. E ver o que acontece, mano. Vai ser bem legal. Certo? Então deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Veja os próximos vídeos aí. Deixa a sua opinião. É nóis. Um grande abraço. Valeu! Tchau!